O agro não para e a pecuária leiteira também não. Inclusive na Exposebu, no palco sagrado das raças lebuínas, a gente veio conhecer a Casa da Girolando, lançada, fundada e aberta nessa edição da Exposebu. Todas as empresas que são líderes de mercado, também as entidades que representam a pecuária do Brasil, participam em algum momento e de alguma forma da Exposebu, que é um dos maiores palcos das raças lebuínas da pecuária no mundo. E agora também das raças leiteiras. Estamos aqui com uma grata surpresa na inauguração, nesta edição da feira, da Casa do Girolando. Quem vai contar mais para a gente é o Domício Arruda Silva, que é o presidente da Girolando. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga mais uma vez, Domício. Prazer te receber. É um prazer nosso estar novamente com essa parceria com vocês e estar aqui hoje na Casa do Girolando, nesse espaço pensado e trabalhado, planejado para acolher o nosso associado, o criador, o produtor de todo o Brasil, os enviadores de outros países que aqui visitam a Exposebu. Quarta edição de participação da Girolando aqui na Exposebu, uma parceria que tem cada ano também evoluído, aumentado com a ABCZ. A gente, em 2019, fomos convidados a ter a primeira mostra do Girolando. Então é muito importante essa parceria do Girolando com a ABCZ para que a gente esteja, como você falou, na maior feira de pecuária do mundo, mostrando o potencial para todo o melhoramento do treinamento da raça, e julgamento de animais. E agora, nesse novo espaço, com técnicos da casa, conversando, tirando dúvidas de todos os associados, de novos associados, que aqui passam no Parque Fernando Costa, durante a Exposebu e outros eventos. A ideia é que, em todos os eventos da ABCZ, a Casa do Girolando esteja aberta. Então, o produtor de dinheiro, o associado, o que é que vem. Bom, fortalece, talvez fortaleça ainda mais esse laço das entidades, vocês que trabalham aí de uma forma conjunta, e mostra a força da genética voltada à produção dos trópicos. O Girolando é um fenômeno que atrai também tanto interesse de outros países, assim como todas as raças e ruínas melhoradas aqui. Qual a vantagem de ter esse trabalho em sinergia? Olha, primeiro, o propósito é o mesmo, de todas, da ABCZ, da Girolando, de mais associações que estão, as promocionais ligadas diretamente à ABCZ, mas é exatamente isso, o fortalecimento. No nosso caso, o fortalecimento da cadeia produtiva do leite, onde a gente conta, cada vez mais, com essa parceria, não só da ABCZ e de outras associações, o ano passado, aqui mesmo na Exposegul, nós criamos a Federação das Associações Brasileiras de Bovinos, onde a ABCZ, Girolando, demais entidades promocionais de raça holandesa, várias outras participam, a GES, então isso fortalece o setor. Então as pautas nossas são as mesmas, as reivindicações são as mesmas, sejam pautas políticas, de políticas públicas, para essas associações, seja a questão do marketing, promocional, tanto na carne como para o leite, então cada vez mais a gente tem que estar unido, e a gente está muito unido nisso aí. O setor é muito bom, o setor da pecuária, cada vez mais, nessa união fortalecendo. A gente reivindica, particularmente no nosso caso, nas questões do leite, e aí a gente junta, várias ABCZ, outras entidades, como as federações, sistema CNA, todos, parceiros marchas que estão conosco, nesses projetos, não só a nível do Brasil, mas em outros países também, então tudo isso a gente vai construindo para o fortalecimento da pecuária, e no nosso caso, da raça geológica. Falando em parceiros, a DSM Feminist, é parceira da Mega Leite, acho que desde o início, da criação desse grande projeto, desse grande evento, e a gente já pode falar de Mega Leite 2024? Já, né? Mega Leite está na porta, né? Daqui a 40 dias, dia 11 de junho, do dia 11 ao dia 15 de junho, lá no quarto da Galeineira, Belo Horizonte, Mega Leite está aí, já lançada, já na rua, no mundo, se falando de Mega Leite, né? Tivemos recentemente no Panamá, no congresso, onde podemos falar sobre o Gingolano, podemos falar sobre Mega Leite, e Mega Leite, esse ano, eu tenho visto o seguinte, a Mega Leite 2024, está mais mega do que nunca, então vai ser uma grande Mega Leite, não tenho dúvida, até pela procura, esqueçam de animais, aberta, muita procura dos criadores, nossos parceiros juntos, mais uma vez lá, a DSM junto conosco, fazendo realmente uma Mega Leite muito forte, e com várias novidades, ações, encontros, alguns temas, encontros políticos, esse ano a Mega Leite ganhou mais um dia, desde que a Mega Leite foi para Belo Horizonte, a gente abriu a expulsão da quarta-feira, e a expulsão era de quarta-feira, esse ano a gente já inova, como nessa feira, na terça-feira, ganhamos mais um dia de Mega Leite, exatamente para acomodar os eventos técnicos, reuniões, agrados julgamentos, leilões, que tem crescido a cada ano, já vai ser na Argentina, a gente abre no dia 11 de junho, às 20 horas, abertura oficial, mas durante o dia, no dia hoje, já com a programação técnica muito grande, os parceiros em Brava, fazendo um seminário técnico lá para dentro, então, tudo isso a gente vai agregando, fazendo uma Mega Leite comprando, e aí já deixar mais um convite para todos os criadores, doutores de leite do Brasil inteiro, para participar conosco dessa Mega Leite, falei, a cada ano, crescendo, as caravanas internacionais participando cada vez mais, para a Mega Leite, então, não tenho dúvida que vai ser um sucesso garantido. Bom, começa 11 de junho, e está convidando, eu vou comemorar meu aniversário lá, pelo jeito, pelo Santo Antônio, mas, puxando um pouquinho para o nosso lado agora, estive lá no ano passado, conversei com muitos expositores, com muitos criadores, eles falaram de tecnologia, por exemplo, lá, eu lembro da gente destacar muito o Ceprox, da marca Tortuga, para ajudar na reprodução de animais, animais que já tinham parado até de produzir, grandes voadoras, esse ano a gente vem falando muito do MicroPix, que é um produto que trabalha ali para o controle das microtoxinas, né, enquanto criador também, enquanto uma pessoa que acompanha ali o Rebion, quanto você acha que é importante esse trabalho também, que é desenvolvido em pesquisa, em desenvolvimento dessas moléculas, para ajudar no bem-estar e na produtividade do Rebion? Olha, isso é fundamental, cada vez que a gente fala mais em sustentabilidade da produção, sustentabilidade do negócio, das novas tecnologias, e no evento, como é aqui a Sposebook, como é a Mega Leite, daqui a 40 dias, ele tem exatamente essa finalidade, juntar atores, nessas cadeias produtivas, para difundir novas tecnologias. além da questão do melhoramento do eletro, que é um tripec, que tem essa sustentabilidade, vem essa outra, da alimentação, da difusão de novas tecnologias, na questão da alimentação, e esses parceiros estão lá conosco exatamente para isso. Então, a gente vai ter a oportunidade, durante a Mega Leite, de escutar, de ouvir técnicos, de trocar informação, aqueles produtores que ainda não têm conhecimento, da importância desses produtos, na alimentação animal, dessas tecnologias. Então, eles têm a oportunidade, durante um evento como a Mega Leite, de conhecer tudo isso. Então, além, claro, do trabalho do melhoramento genético, quando você tem os julgamentos comparativos, quando você tem a oportunidade de avaliar o seu trabalho com os demais criadores de todo o Brasil, mas você tem essa outra parte, também de difusão de tecnologia, de troca de conhecimento, de troca de informação, seja com as empresas, os próprios criadores, é um momento também de confraternização, mas de trocar informação. Domício, obrigado por sua participação, parabéns aqui pela inauguração, pela abertura da Casa do Girolando, e a gente fica aí na expectativa pela Mega Leite. Mega Leite chegando, e deixar aqui o mercado a todos os associados, que venham conhecer a Casa do Girolando, o ambiente nosso, do associado, para que a gente tenha, exatamente, um espaço acolhedor, está aqui no Parque Fernando Costa, em qualquer evento promovido pela Mercedes, juntamente ou não com o Mega Leite, com o Escolete, com o Girolando, mas a gente está aqui exatamente para receber todos os associados do Brasil. Passando, então, pela Casa da Girolando, aqui no Parque Fernando Costa, passe também pela Casa da DSMT Ministro, converse com os nossos técnicos, para saber mais sobre o microfixo, o petróxido e tantos outros produtos. Se não passar por um desses lugares, na Exposebo ou na Mega Leite, entre no site, busque no perfil A Pecuária de Precisão, para saber das plataformas digitais, e também nas redes sociais, no perfil contuga.bsm.com.br. Legenda Adriana Zanotto